Espírito Santo, meu Senhor Espírito amado, Consolador Espírito Santo, o que seria eu Sem Tua presença em mim, meu Deus Vem com Tuas águas me envolver Vem com Teu fogo purificar Ou o Teu vento leva o meu erro Faz Tua vontade em mim, meu Deus Nem posso imaginar como é viver Sem Te sentir, sem Tua proteção Não saberia onde ir Pra todos os problemas Só Tu tens a solução Espírito de vida Minha respiração Nem posso imaginar Como é viver Sem Te sentir Sem Tua proteção Não saberia onde ir Pra todos os problemas Só Tu tens a solução Eis o motivo da minha canção Vem com Tuas águas me envolver Vem com Teu fogo purificar Com o Teu vento Leva o meu erro Faz Tua vontade em mim, meu Deus Faz Tua vontade em mim, meu Deus Tua vontade em mim, meu Deus Faz Tua vontade em mim, meu Deus izei o seuność Espírito de vida Espírito de vida Minha respiração Nem posso imaginar Como é viver Sem Te sentir Sem Tua proteção Não saberia onde ir Pra todos os problemas, só Tu tens a solução És o motivo da minha canção És o motivo da minha canção És o motivo da minha canção